Bom dia, meu povo! Vamos! Olha, a gente vai começar hoje com a notícia do Faustão, porque o povo quer que a gente fale. Então é o seguinte, Faustão fez a cirurgia de transplante do coração ontem no Hospital Albert Einstein. A cirurgia, segundo o boletim médico do hospital, durou em torno de duas horas e meia. Foi, entenda, os médicos falaram que realmente foi um sucesso e deve ter sido, porque geralmente demoram em torno de três horas, quatro horas. Eles foram bem nisso, né? E daí, o que acontece? Todo mundo perguntando, poxa, o Faustão entrou na fila do transplante, em sete dias ele conseguiu um coração. O Ministério da Saúde se pronunciou e disse que essa lista de espera do SUS não tem como ser forjada. Porque é o seguinte, o Faustão foi para a lista de prioridades. O que é a lista de prioridade? Ele não podia ficar nem em casa mais, ele estava tomando o remédio ali na veia para conseguir ficar vivo. Então, essa é a lista de prioridade. Dentro dessa lista, ele estava o segundo, né? O segundo desta fila, digamos, desta lista. O primeiro que estava para receber esse coração, a equipe médica do primeiro desistiu de receber este coração. E aí foi para o Faustão. Agora, não é para ir para o Faustão assim, ah, é um coração. Não, não é isso. Tem que ter o tipo sanguíneo. Compatibilidade. Exatamente. O mesmo tamanho, porque é na caixa toráxica, né? Que você coloca, tem que ter o mesmo tamanho, né? Tem que também ser de São Paulo, porque não adianta você pegar um coração lá do Nordeste para você trazer para São Paulo. Porque é o tempo mínimo que você tem de deslocamento ali. Segundo o que até a Fabiola Raipitz falou, mas isso não é confirmado, tá? Parece que esse coração que está hoje no Faustão veio de Santos. Isso não é confirmado ainda. O que a gente sabe é o que o Ministério da Saúde falou. Então, por causa de todas essas, digamos assim, dessas, não é coincidência, né? Mas dessas, desses fatores, o Faustão conseguiu ali o transplante de coração em sete dias. Por ser prioritário, por ter o tipo sanguíneo raro, que é tipo B, e por caber ali o coração direitinho nele. Agora vem a outra fase, que é a fase mais complexa, que é o quê? O pós-operatório. Esse coração não pode ter rejeição, né? Então, essas são as primeiras horas, agora é a hora de ver realmente o que vai acontecer com o Faustão. Então, vamos aguardar, né? Ontem eu estava vendo uma pessoa que, obviamente, não quis se identificar, mas que parece que trabalha no AIS. Tem uma pessoa do centro cirúrgico dizendo o seguinte, que nessas condições, quando chove, quando está frio, acontecem mais acidentes, com mortes. Por isso que, muitas vezes, esse transplante pode acontecer de uma forma mais rápida, dada a necessidade dele também, porque era um caso extremamente urgente. É, exatamente. Então, assim, parece que as pessoas morrem muito mais quando o tempo está assim, porque chove, tem acidente. É uma pessoa que trabalha no Einstein, tá bom, gente? É. Eu achei interessante a informação. Falei, nossa, eu não sabia disso, porque a gente não se liga, né? Nessas coisas que acontecem. Não, a gente não se liga e tem outra coisa. Segundo o que o Ministério da Saúde falou, só em São Paulo, eu acho que essa semana que passou, foram 11 transplantes, tá? 11? Então, é, se eu não me engano, eu estou tentando querer achar que é a informação certa, mas eu acho que é isso. Foram 11 transplantes, e ali na semana que passou, entendeu? E veio esse acalhar. O tempo de espera, realmente, para um transplante de coração, para potenciais receptores desse grupo, é de 1 a 3 meses. Mas é porque, realmente, foi o que aconteceu. Foi prioridade e o primeiro desistiu, tá? Entendi. É, aí veio o médico falando, eu estou tentando achar, mas foram 11 transplantes. Realmente, é assim, foi um homem de 35 anos que doou esse coração. Enfim, vamos rezar agora para o Faustão, né? E rezar mais ainda pelas pessoas que estão na fila de transplantes, tanto de coração quanto de rim. Porque não é fácil essa espera e, realmente, todo mundo merece ali conseguir esse transplante. Eu acho que é inevitável a polêmica em torno do Faustão, porque é uma pessoa famosa, porque é uma pessoa que tem dinheiro. Mas a gente, eu não sei como é que funciona a questão da fila. Eu acho que ninguém sabe, eu acho que a gente fica levantando coisas. É, não adianta a gente ficar falando e supondo certas coisas se a gente não tem o conhecimento. É isso que eu estou falando, né? A gente está falando, o Ministério da Saúde veio a falar. Eu também quero só deixar claro para vocês o que a gente está vendo de informação oficial. Não adianta. Buscando informação oficial, gente, não é informação da minha vizinha. Exatamente, não é a gente conjecturar aqui, a gente ficar falando. Eu acho, eu acho é uma coisa. E o oficial é que está do Ministério da Saúde, entendeu? A Heloísa falou assim, olha, eu sei que vocês fazem de tudo para falar a verdade, porém essa informação do Faustão não cola. Eu acho que o que tem que colar é a informação oficial, que é do Ministério da Saúde e do Hospital Albert Einstein, que é uma referência no mundo inteiro. É, exatamente. E aí a gente tem que, na verdade é isso, gente. Essa é a informação oficial, essa que está valendo. Eu só quero achar aqui semana passada, quando eu achar eu vou falar quantos transplantes foram feitos. Combinado. Agora eu quero saber, como é que está o seu coraçãozinho, tá bom? Eu tá. E o seu que está ouvindo a Band FM? Tá bom. Tá batendo forte aí. Vamos. É. Já, já, na Band FM.